Ai, 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 amor, me dá água Essa é mais uma do DJ Eduardo Deus me livre, socorro Vai, 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 vai Vai, 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 vai E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? DJ Marquinhos tá tocando e vai te dar um papo legal Essa vai especialmente para a bissexual Novinha de dole e o papo, escuta que eu vou parar Já que você tá loucona, então pode aproveitar Perto da TV só um marquinho, tô falando novinha, só falando de fora o legal É a minha nascida, ela aqui cá mesmo, a novinha é meu grau Ela é bisexual, ela é bisexual Ao mesmo tempo ela gosta de... Ao mesmo tempo ela gosta de... Ela é bisexual, ela é bisexual Ao mesmo tempo ela gosta de... Ao mesmo tempo ela gosta de... Ao mesmo tempo ela gosta de... Espirra o bico verde e um baseado legal Dissolve no copo d'água duas balas orbital Duas balas, duas balas, duas balas, duas balas Bala, 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 bala orbital Duas balas, duas balas, duas bala, 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 bal Na favela do pó é ele que manda E aí, você sabe quem é? Na favela do pó é ele que manda